Fala meu amigo Mito, hoje é o player da área com mais um mais Xbox pra você, meu amigo Mito E hoje eu vou falar pra você 6 games sensacionais que vão chegar para o Xbox One ainda este mês de abril Então tome nota aí, coloque na sua agenda, guarda aquele dinheirinho E antes de eu falar desses games pra você, eu já peço o seu like, a sua inscrição no canal E é claro, clique aqui no chininho pra você receber as notificações do canal Assim você fica sabendo tudo em primeira mão e não perde nada meu amigo Mito Pois é meu amigo Mito, se você é daqueles que estava só aguardando Mortal Kombat 11 para o mês de abril Saiba que tem mais jogos sensacionais chegando Pois é, vamos começando com o jogo que vai ser lançado no dia 9 de abril, Dangerous Driving Esse daí estão falando que é o sucessor espiritual de Burnout Se você estava sentindo falta de Burnout, Dangerous Driving é a sua opção no seu Xbox One Relembrando, o jogo chega dia 9 de abril Mais um game sensacional que chega em abril Eu acho que esse você nem sabia que ia ser lançado esse mês World War Z, o game cooperativo de zumbis Você vai matar geral E é horda atrás de horda de zumbis O game é cooperativo em até 4 jogadores E será lançado no dia 16 de abril É um game obrigatório pra você que curte jogos de zumbi E o nosso próximo game é um clássico que foi lançado lá no Playstation 2 E em seguida teve a sua edição HD Remastered para Playstation 4 E agora a edição está chegando para o Xbox One Estamos falando de Final Fantasy X e Final Fantasy X2 O game irá chegar para o Xbox One no dia 16 de abril E é uma excelente oportunidade pra você que não jogou ainda Jogar esses dois super clássicos E no dia 23 de abril tem o Supra Sumo do mês de abril Que é hora da porradaria, é hora de sangue pra caramba É hora de Fatality, é hora de nova campanha Com Mortal Kombat 11 O game dispensa comentários E quando você acha que os caras da Netherrealm não tem mais o que inventar Os caras vão lá e lançam personagens novos Skins maneiras e também uma nova história Então não perde tempo, amigo Mito Tá afim de comprar o Mortal Kombat 11? Reserva na tua carteira o dia 23 de abril Que a porradaria vai comer solta no seu Xbox One E se você tá afim de um game de plataforma desafiador Você tem o pedacinho de carne mais simpático dos games Que é Super Meat Boy Forever O game vai chegar no dia 26 de abril E promete fazer você passar raiva com os desafios Que o game vai te proporcionar E pra gente fechar nossa lista Mais um game que foi lançado Seu remaster lá no Playstation 4 Agora vai estar no Xbox One Estamos falando de Final Fantasy XII The Zodiac Age Pois é, meu amigo Mito O game vai chegar no Xonão No dia 30 de abril Mais um clássico chegando no seu Xbox One Pois é, meu amigo Mito Esses foram os principais games de abril Que vão chegar no seu Xbox One Eu espero que você tenha curtido Não se esqueça Deixa aquele like pra gente Inscreva-se no canal E é claro Clica no sininho pra receber as notificações Eu vou ficando por aqui Fique em paz Felicidade sempre Falou!